É um gostinho do que já vai acontecer no rodeio, é uma preparação para o público já entender o que está acontecendo, né? E as meninas também estão sendo julgadas, tá? A gente deu uma pontuação de mil pontos para quem estiver presente, a gente está com uma lista de presença e aí é onde elas têm que assinar tanto na entrada quanto na saída. E como que vai funcionar a participação delas na cavalgada? A gente não obrigou a estar de cavalo, até porque tem muitas que não têm acesso, mas que estivessem presentes tanto no início quanto no final. E assim, é um evento de extrema importância, né? Sim, a população, como você pode ver, eles abraçam a causa mesmo, eles gostam, é um mundo que eles vivem e é importante trazer essa cultura sertaneja também para outro lugar.